Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Supermercado JV, uma economia para você. Brinzanete, levando o mundo até você. Foi realizado na manhã desse domingo na cidade de Quixeramubim, o quadrangular de handball. Onde contou com a participação de quatro equipes. Quixeramubim, Quixadá, General Sampaio e Canidé. A competição ocorreu no ginásio da Escola Agrícola. Onde teve as categorias masculino e feminino adulto. O handball entrou na minha vida desde que eu entrei na escola. A gente sempre formava time, né, para competições escolares. E assim, já faz uns 10 a 15 anos que eu estou no handball. Assim, a gente tem um projeto lá no Canidé, o Hand Total. Aí a gente está com o apoio do projeto e nosso mesmo. Eu já comecei a jogar há 14 anos de idade pela equipe de General Sampaio. Já passei por outras equipes, como Pentecoste, Fortaleza, do Handball Ateneu. E é gratificante estar aqui porque a gente vai evoluindo cada vez mais com a equipe, também justamente com o pessoal do handball de General Sampaio, com o meu esposo, Jorge Nalto Moreira, que é presidente da Federação Saarense de Handball do estado do Ceará. A gente já competiu também em Canidé, que eles fazem sempre competição lá, handball, pela equipe do Márcio, do Canidé. O que a mulher hoje, ela já conquista, o seu espaço em todos os setores, né? E no esporte, ele não é diferente. E ter uma modalidade como o handball, que tem várias pessoas que são amantes, assim como eu, que a gente possa estar engajado, participando, né? E contribuindo para que esse esporte, ele cresça na nossa cidade, eu acredito que é algo muito importante para a cidade, para a juventude e para quem gosta também. Digamos assim, eu não me enquadro mais na juventude, mas como amante do esporte. E eu acho que é um incentivo para a nossa juventude. Eu, como todas as outras, né? Cada um na sua particularidade, umas trabalham, outras trabalham e estudam. Mas todo mundo, por gostar, por amar a prática, está aqui, né? Não é sacrifício nenhum mesmo. O nosso domingo hoje é diferente, com certeza bem melhor, porque a gente está fazendo o que a gente gosta. É um projeto em parceria com a Secretaria de Esporte do Cherambi, que a gente busca, está buscando reativar o handball no Cherambi, né? Era uma modalidade que estava cerca em torno de 10, 12 anos, que estava parada. E a gente, através de um projeto em parceria com a Secretaria de Esporte, começou a retomar essa modalidade que estava parada no município. Então, a gente está aos poucos trabalhando. Nós estamos trazendo esse primeiro quadrangular amistoso como uma forma de fazer um intercâmbio entre as equipes da região. É um esporte olímpico. Dentro das modalidades de esportes coletivos, pode-se considerar o handball como a modalidade mais fácil de se praticar. Então, qualquer pessoa tem aptidão para praticar handball, né? Então, a gente está reativando essa modalidade no município. E, graças a Deus, tem sido um sucesso, né? Tem muita aderência, o pessoal está voltando a jogar. E hoje, haja vista hoje, aqui nesse evento, no Esquadrão Gulac.